Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cida Reis e a nossa aula de hoje vai ser essa coisa mais linda aqui. Olha só como ela é linda, fácil de fazer. Olha, aqui é a manta de strass e renda e fita de ceitinho. Um lacinho aqui de fita. Então, eu achei muito linda essa tiarinha e vim trazer pra vocês. Então, vamos precisar de renda, essa daqui tem 7 centímetros de largura e vou precisar de 80 centímetros, 80 centímetros da renda. Vou precisar dessa manta de strass, essa não, pode ser qualquer uma, vou até pegar essa aqui pra mostrar pra vocês a diferença de uma da outra, ó. Pode ser qualquer uma, mas eu vou usar essa aqui hoje. E fita de ceitinho de 23 milímetros pra fazer o lacinho, linha e agulha e um isqueiro, uma tesoura e a cola quente. Vou pegar aqui a renda e eu vou alinhavar, eu vou vir aqui no meio, ó. Eu fiz a minha no olhômetro mesmo, porque se a gente dobrar, ela não vai ficar dobrada, né? Mas eu vou ensinar pra vocês assim, ó. Vocês vão fazer isso, ó. Dobra ela ao meio, pra ficar bem certinho as pontinhas. Ó, dobra assim. Aí vocês vão aqui, ó, alinhavando. Pera aí. Deixa eu dar um pontinho aqui. Aí vocês vão alinhavando, assim, ó. Pra alinhavar, meu Deus. Pra alinhavar mais ou menos no meio. Pra não ficar com diferença aí nas pontinhas dela, dos lados. Dobra ela aqui, ó. Aí eu vou alinhavando aqui no meio, ó. Só alinhavando, ó. No meio, ó. Tem que ficar assim, ó. Tá vendo? Só no meio, que é pra alinhavar, ó. Então, dobra, acerta as pontinhas aqui. Vai. Vou alinhavar aqui. Então, eu vou alinhavar a minha e eu já volto com vocês. Ó, já alinhavei aqui todo, ó. Alinhavei, ficou assim. Não prendi aqui ainda, ó. Vou deixar pra prender por último, ó. A agulha tá aqui. Agora eu vou fazer isso. Vou pegar aqui a minha tiara. Vou medir mais ou menos aqui uns... 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 Quatro... Cinco dedos, mais ou menos. Aí eu vou passar a cola quente. Vem com cola quente, eu pego aqui, ó. A renda. E vou prendendo aqui, ó. Vou colando... A tiara aqui. Vou colar a renda na tiara, quer dizer. Aí eu vou puxando assim, ó. E vou colando. Vou passando a cola. Uns pouquinho pra não... Fazer torto. Ó. Puxo mais um pouquinho aqui. Venho com a cola aqui. Meu Deus. Acho que eu tava colando longe da câmera. Ó. 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 An.'' Então, a água se restrictions, ó. Vão, ó... Vão gica, ó. Vão, ó. Vão, ó. 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 Aí, eu vou fazendo assim até terminar, ó. Venho aqui. Passo a cola. Venho com a rendinha aqui por cima. Vou prendendo ela aqui. Ó, chegando aqui no final, eu vou puxar assim, ó. Aí, eu vou fazer um pontinho aqui pra eu encortar a linha, ó. Passo uma laçadinha aqui, passo a agulha, uma laçadinha, e corto aqui. Pego a cola e termino de colar. Aí, eu vou ficar assim, a tiara, ó. Agora, eu vou fazer um lacinho aqui. Um lacinho pra eu não colocar aqui. Eu peguei aqui 30 centímetros de fita. Tem 23 milímetros de largura. Aí, eu vou fazer assim, ó. Aqui, vai ficar com 5 centímetros. Essas pontinhas aqui, ó, 5 centímetros. Eu vou fazer assim, eu vou dobrar aqui ao meio. Aí, eu venho com essa parte que eu dobrei, ó. Vou trazer ela pra aqui. Aqui no meio. O lacinho, né? O lacinho. Essa parte que eu dobrei aqui. Pego a agulha e vou alinhar, ó. Vou enrolar aqui. Ficou muito pequenininho as pontinhas. Mas, tudo bem. Ó, vou enrolar aqui a minha linha. Faço agora aqui uma laçadinha. Passo a agulha. Só pra arrematar. Passo a agulha dentro da laçadinha. Venho aqui, corto. Peguei essa fita aqui mesmo, grande. Deixa eu ver se vai prestar. Essa aqui é de... De 22 milímetros. Não vai ficar legal, não. Peguei uma menor. Peguei uma fitinha aqui de 10 milímetros. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui no meio. Venho com a fitinha. Vou enrolar aqui. Não tô gostando desse laço. Tô achando muito grande. Passo um pouquinho de cola aqui, ó. Vou. Pego a isqueira aqui. Gente, eu voltei. Olha só. Esse laço que eu fiz aqui é o com 30 centímetros. Eu achei que ficou muito desengonçado. Muito feio. Eu não gostei dele. Porque eu dobrei ele pra frente. Então, eu peguei aqui 25 centímetros. Vou fazer da mesma forma. Só que eu vou dobrar ele assim, ó. E vou vir por trás, ó. Vou vir assim por trás. Tá vendo? Ó. Que vai ficar menor. E eu acho que vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou fazer esse. Eu achei muito feio o outro. Apesar que esse aqui eu fiz e achei que ficou bonito, ó. Esse aqui eu gostei. Mas o outro ali eu não gostei, não. Sinceramente, achei muito feio. Aí eu vou fazer esse aqui. Eu vou enrolar aqui. É o mesmo, só que dobrando por trás. Quero ele menor. Então, eu vou fazer aqui o acabamento da mesma forma que eu fiz nesse daqui. Pronto. Ficou bem menorzinho do que o outro. Mas antes de colar o laço, eu vou colar agora aqui, ó, o estraço. Eu vou vir aqui, ó. Passo a cola. Vou passando a cola. E passando aqui e colando o estraço. Ó. E a minha câmera linda está aqui descarregando. Só Jesus, viu? Vou puxando assim, ó. E vou passando a cola. Tá vendo? Vou fazendo assim. Vou fazendo a tiara toda assim. Pronto. Cheguei aqui no finalzinho. E eu venho aqui agora. E vou cortar o excesso da manta. Espera aí que eu já vou falar pra vocês o tamanho que eu usei. Agora eu venho com a cola. Passo aqui, ó. Passei demais. Só Jesus. Aí eu vou colar o lacinho minúsculo aqui. Queria ele bem minúsculo. Então, eu não queria um lação. Porque eu não gostei do meu lação. Pronto. Olha. Então, gente. É isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Usei 25 centímetros aqui, ó. De estraço. 25 centímetros. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Que a minha câmera descarregou. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.